Tô mandando aqui pra você contar o caso da Gorete, que porra é essa? Conta da Gorete? Caso da Gorete? Conta da Gorete. Da Gorete. Você nunca foi na Gorete? Não. Que é Gorete? Aqui em São Paulo, porra, que tem ali no... Perto do Bixiga ali. Onde é que é lá, Hugo? Arroi Barbosa. Arroi Barbosa, isso. O Chupa Pompa tá ligado em tudo, hein, meu? É pra Chupa Pompa. É fudido, meu. Que é uma casa... Massagem Trântica, pô. Massagem o quê? Trântica. Trântica. Nunca foi, não. Não foi. Nunca foi? Não, cara. Todo mundo vai, cara. Nunca foi. Você foi? Você nunca foi? Ah, vai se fuder. E eu sou bom nessas coisas. Pô, é bom pra caralho, cara. Luiz França que viciou todo mundo nessa... Dá goelada. Não pode falar, não. Pode, lógico, é. Luiz França que viciou todo mundo. Luiz França. Chama Gorete. Gorete. Luiz França vai, André Santos, Gentili. Nós vamos, todo mundo. Gentili, né? O Dele vai, Gentili vai direto. É mesmo, é o Gentili. Ele manda mensagem pra mim. Vamos hoje. Eu mostro a mensagem. Ele tá goelando. A quadrilha. Já é uma quadrilha. Não, ele manda. Vamos hoje. Ele manda foto dele sentado na cadeira da Gorete. Venha. Eu vou levar um pessoal na Gorete hoje. Vamos. Cara, e é bom. Porque assim, é incrível. A primeira vez que eu fui, como é que funciona na Gorete? Eu não sabia. Aí você chega lá, aí tem a massagem relaxante e tem vários preços. Tem desde o da massagem simples pros cabaços. Uhum. Tipo, se você é iniciante. Tá. Você não conhece. Então tem a... São cinco tipos de massagem. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí vai aumentando os preços. Tá. E aí tem a sua massagem relaxante com o final feliz. Tem a final feliz com... Happy End que fala, né? E vai descendo. Tem a mulher que faz massagem nua. Duas mulheres fazendo massagem nua. É forrentes. Duas mulheres dando porrada. O cara tá ligado. Tem porrada. Tem todo o que você quiser, meu amigo, tem lá. Chegou eu e o Delio McNamara. Quem? Eu e o Delio McNamara, um comediante. Como é o nome dele? Delio McNamara. Não, é McNamara. McNamara. Não, é McNamara, cara. McNamara. Eu não sei, cara. É amigo dele, meu. É? Nunca sabia mais o que. McNamara? McNamara. Não conhece o Delio, não? Eu conheço o Delio, mas como o Delio McNamara, não McNamara. É McNamara. Põe no Google. Fudeu. É McNamara? É McNamara, pô. E eu jurava que era McNamara. É bom isso, cara? É bom pra caralho o Delio, pô. McNamara ou McNamara? McNamara, pô. Eu também acho ridículo. McNamara, é isso mesmo. Eu também acho ridículo. E eu achando que era McNamara, olha que burro. Passar informadão. Por isso que ele convida o cara. O cara não vem. O vídeo dele é McNamara. Não existe, cara. É Feb. A Feb do Ram. É a Feb. Chegui na Goreta e o Delio, ele falou, você era Ram que é bom que sou uma porra. Quando eu cheguei, na frente tem um jardinzinho. Tem um jardim. Ontem tem umas cadeiras pra espera. Cheguei lá, tem um gordinho. Que nem eu, assim. Um pouco mais. É. Sentado assim. Isso, uns três da manhã. O gordinho é assim, ó. Você chegou na zona às três da manhã? Não, na zona não, filho. No massagem? É. Às três da manhã? Lá é vindo quatro horas. É vinte e quatro horas. Inclusive à noite. Entendeu? Entendi. Tem um gordinho assim, ó. Aí eu falei, mas... Aí passei, o gordinho desfalecido. Aí cheguei lá dentro da aldeia e falou, será que tem uma TV aqui? A mulher botou uma TV com as modelos. Ó, tem essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ah, você vê pela TV. É, aí você escolhe a massagem. Eu tava moderno hoje em dia, quando eu ia tinha um livro. Não. Era uma revista. Agora na TV. E elas vêm, desfilando na TV assim, no vídeo e falam, boa noite, eu sou a Samanta. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendi. De jaleco branco. Profissional. Opa. Aí. Eu falei, eu quero essa. Aí o Defe falou, será quanto mais feia a mulher, melhor a massagem. Ah, assim que funciona? É, quanto mais feia a mulher, melhor a massagem. Você pega as bonitas, a massagem é mais ou menos. É, porque acaba ficando pra bonita e tal. Entendi. Então, a feia, ela vai na burra do ar. Capricha, né? A feia, capricha. Capricha. Aí a mulher falou, tá, aí você pegou toda a massagem e falou, qual a massagem você quer? Eu falei, eu quero aquela que o gordinho usou. Que ele tá desfalecido. Eu quero ficar daquele jeito, do jeito daquele filho da puta. E aí, cara, chegou a mulher com a jalequinha branca, pegou nó, pegou eu, pegou o Dere. Cada um pegou um, levou nós pro quarto. Ela chega no quarto, pega um esteirinha, uns incenso, ela mete uma musiquinha, as porra toda lá. Relaxante, né? Isso. Aí fala, tira a roupa. A bicha é bruta, tira a roupa. Aí tira a roupa, toma banho. Vai dando as ordens. É, toma banho. Toma banho. Toma banho. Toma banho de novo, macho. Aí tomei banho. Ela ensabou a gente, faz moicaninho no cabelo. Bolinha. Faz o moicaninho. Faz o moicaninho. Seca. Seca, legal. Deita aí, menino. Aí se deita, nu, com a bigorna pra cima. Ela começa a fazer massagem, começa no couro da cabeça, vai descendo, vai descendo. E é bem da idade dela o povo que faz massagem. As melhores é o povo da idade dela, assim que faz. Aí. Já tô empregando a gente sem sair daqui. Ai, meu pai do céu, não dá pra trazer esse cara. Aí. Continua. Aí, desculpa. Vai fazer massagem todinha. Aí, 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 é bem relaxante mesmo. Presta a cabeça, vai pro cima. Aí você tá bem relaxado. Aí ela vira você. Aí você vira, fica com o cu pra cima, você fica com o cu pra cima. Você fica levo. Já fica, é. Já fica com brilhante. A bundinha pra alta é deprimente, né? Não é legal, né? Pelado com a bundinha pra alta. É uma sensação de insegurança no caralho, né? Ainda mais que esse pessoal tem experiência. É um perigo. Perigosíssimo. Pelo amor de Deus. Aí, ela vai daqui, não sei o que, tal e vai. Rapaz. Aí ela faz nas pessoas todinha. Aí, bicho. As filhas da puta têm umas técnicas. Que ela vem descendo, 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 descendo. Com a unha. Quando ela vem descendo nas suas nadas, ela trisca ca unha no couro da sua boleta. Ca unha. Fala assim, ó. Só que ela relada. Só que, ó. É. Aí você tá dormindo, você... Fica aberto. Já liga na hora, né? Só encostou, né? É só rela com a unha. Só no couro da boletinha. No couro da boletinha. Aí você... Aí depois você vira... Fui. E tem um cronômetro na parede, que é uma hora de massagem. Perfeito, perfeito. Aí tava lá, eu juro que você tava com cinquenta e quatro minutos. Só tava seis minutos. Deitado. O pau da gente tá aqui, tá assim, tá enroladinho. Aquela minhoca não levanta mais nem por um caralho. Tá relaxadíssimo, velho. É verdade, é verdade. Porra, tava relaxadíssimo. Musiquinha, cê tá aqui, ó. Aquele cheirinho vincenso, aí. Aí essa mulher, quando falta exatamente cinco minutos, ela pega um pote de sebo de carneiro. Hã? Um pote de sebo de carneiro. Nunca usou sebo de carneiro? Não, não. Mas cê também é um playboy do caralho. Eu sou playboy, nesse quesito sim. Sebo de carneiro. Sebo de carneiro. Arnica, sabe? Arnica, carneiro. Então sebo de carneiro, a arnica, ela é a trazida do sebo do carneiro. Entendeu? Então ela pega um pote de sebo de carneiro, aquelas luvinhas de método, sabe? Sim, sim, sim. Aí ela pega aquele negócio ali, ó. Dá uma espalhada. Na mão aqui, ó. E você tá ali, ó. Morto. Ela chega na bigorna. Não vai vomitar, peraí. Ela já beijou um todo de sebo de carneiro. Só não. Ela tá aqui, ó. Com o sebo de carneiro, aqui, ó. Sim. Ela vai amulegando aqui, ó. Só você. Vem, você tá dormindo aqui, daqui a pouco, você aqui, ó. Ué. O que tá acontecendo, né, caralho? Ui. E ela pega aqui, ó. E vai aqui, ó. Ai, cara. Só amulegando. Só amulegando. Ai, puta que pariu. Ih. Calma. Segura. Segura. Calma. Aí, daqui a pouco, o pauzinho... Sabe quando vai saindo da... Sabe quando vai saindo da casinha? Tu sabe quando a fimosa vai saindo? A fimosinha vai saindo assim, ó. Olha aqui, bola. Ó a fimosa aí, ó. Ó. É assim mesmo. Ai, caralho. E você vai acordando. Mano, acordando. Daqui a pouco, a madeira... Rapaz, eu preciso usar algo de exemplo. Aí, ela pega todo o couro... Ai, meu Deus. Ela pega todo o couro... Ai. Da... 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 Mas parece que o cara não faz um negócio sério, puta absurdo. É sério. É sério. Mas é um puta absurdo. Ele tá ensinando, cara. É sério. Eu não tô acreditando. Como chama o lugar? Gorete. Gorete, é. Ó. Bola. Segura no cor e espera que você... Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ah, só dá aquela... Rápida. Segura com essa mão aqui embaixo, aqui. Assim. Tudo couro. Vai no poto, sempre de carneiro. Passa na chapeleta. E fica rosqueando assim, ó. Na chapeleta. Como que ela faz? Ó. Que filha da puta. Trocando o sifão da pia. Que maravilhoso. Esses caras do Ceará não tá, velho. Não. Eu sou muito escroto. Calma. Seguro, né? Imagina, eu tô indo um pico desse com ele. É, maravilhoso. Daqui a pouco. Só um... Cara, e você pensa que você vai bater punheta. Você não sabe, não. Não sabe. E ela fica aqui, ó. E aí... Com esse dedo que ela tá segurando... O couro. O couro. Esses dois dedos ficam nos ovos. Esses dois dedos aqui, ó. Nos ovos. Só batucando. Só na batucada. Só na batucada. E esse dedo... Vai na berola do cu. Sem zoeira. Esse dedinho. Pô, o couro do caralho. Pô, o couro do caralho. Pô, assim não dá, cara. Pô, os caras mandam no entrevistado no meio da entrevista. O que que tá acontecendo, cara? Ele vai mijar nas calças. Pô, põe um pinico pra esse goro, aí. Imagina essa mulher fazendo isso com ele. Dejei de no banheiro. Dejei de no banheiro, cara. O goro voltou. Quase me mijei na calça. Escuta, deixa eu acabar a história, pô. Não deu, cara. Quase me mijei, juro. Escuta aqui, ó. Esse dedo fica na beira do cu. Na berolinha. Então, olha só. Sifão. Sifão. Os ovos. Cu. E berola. De vez em quando. Porra, é uma arte. É. Por isso que é caro. Por isso que é caro. E aí esse dedo fica triscando assim na beira do cu, assim, ó. Eu vou mijar aqui, velho. Bola, velho. E ela fica com as pernas dentro das suas pernas assim, sabe? Sei. Quanto mais você, tipo... Resiste? Não, quanto mais você esmorece, mais ela bota um pouquinho do dedo. Ai. Eu quero ir como proctologista. Não, é. Aí você vai relaxando e vai entrando no dedo. Vai entrando. Vai entrando. Quanto mais... Hora que você ver. Não, quando você ver. Já foi. Quando acaba que apita o sineto lá, ela tira o dedo e faz... E acabou. Não, e no final tava eu e o gordinho lá fora aqui, ó. Desmaiado. Eu vou na Gorete. Preciso ir na Gorete, cara. Vamos, é bom. É bom. Vamos, vamos, cara. Vamos, cara. Vamos. 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 O que é isso?